Eu gosto de mamar dos peitos da cabertinha. Portuga? Eu aposto não é meu bom vela, meu do Brasil. Tu está sumindo, meu puto. É, não, eu só vim ver como é que você está, cara, que eu vi que teu presidente aí deu uma busada aí no vinho. Vinho, vinho, adoro vinho, adoro mesmo. Tu tens de provar a periquita, Brasil. A periquita tão docinha. É, dois sim, só manera na periquita aí que... Ah, mas que te importas, Brasil, tu nem gostas mais de bem. É o quê? Desde que tu tornares-te tão influente no mundo, não me restaste mais nada além de solidão. Tu me abandonaste por inteiro. Ah, o que é isso? Não é isso não, Portuga. Foi comigo que começaste estes vídeos. É, só cuidar para não quebrar a quarta parede. E agora não me sobras um cadinho de atenção. Que queres? Que eu te pague em ouro para conversares comigo? Não seria uma ideia. Ah, mas eu sou barro mesmo. Cachotos eu tenho hoje em dia. Os aluguéis altíssimos. Os brasileiros a tomar empurrada na rua. É melhor que eu me afogue mesmo da periquita. Nessa parte da porrada aí eu não estava sabendo não. Mas, ô, Portuga, não é nada disso, cara. É que, pô, a vida está meio turbulenta. Apareceram uns trampos aí para mim que eu estou tendo que comparecer e aí acabou que... Portuga? 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 Ai... Ouro. Onde? Cadê? Avante, marujos! Ensine as velas! Prepare as naus! Me diga como é que vai a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai!